Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre uma nova tecnologia de programação para programação concorrente e paralela, mas na verdade é uma tecnologia para auxiliar o nosso trabalho na hora de fazer a sincronização das threads que a gente tem executando e não na verdade uma maneira de paralelismo, então é uma ferramenta adicional que a gente pode usar em conjunto por exemplo com o p-threads, a gente vai dar um exemplo aqui de um código escrito desse jeito, que vai auxiliar no uso de, de certa forma o que a gente vai querer fazer é evitar o uso de locks e o uso de semáforas, aquelas ferramentas que a gente viu quando usou o p-threads, né, são ferramentas que são realmente propícias a cometimento de erros, né, porque elas são complicadas, tem que tomar todo um cuidado quando a gente vai fazer uma sincronização e tudo mais, tá? Então, nessa aula de hoje a gente vai dar uma brevíssima e incompleta introdução à memória transacional. Bom, primeiramente, o que é memória transacional? Memória transacional é uma técnica relativamente recente que a gente tem para coordenar, para sincronizar os esforços de diversas threads que estão rodando e tem dados compartilhados entre elas, né. A ideia da memória transacional, ela surgiu baseada na ideia de bancos de dados, né. Então, o banco de dados tem, tipicamente, dezenas, centenas, eventualmente até milhares de usuários acessando simultaneamente os dados, né, daquele banco de dados e, eventualmente, que estão alterando, modificando, lendo dados comuns. E, ainda assim, o usuário, quando está usando o banco de dados, ele não precisa se preocupar em adquirir um lock, depois soltar o lock, semáforos, enfim. Tudo funciona porque o sistema operacional garante algumas coisas para o usuário, como a atomicidade das operações que ele está fazendo, a consistência do banco de dados, o isolamento entre cada um dos usuários, né. E a maneira que os bancos de dados fazem isso é através de transações. Então, no banco de dados você começa a fazer alterações, isso tudo é contido dentro de uma transação, ou seja, como se fosse um pacote de alterações, leituras e alterações que você fez no banco de dados. E quando você faz a efetivação daquela transação no banco de dados, quando você dá o commit, efetivamente, é que aqueles dados vão ser escritos, né, definitivamente para o seu banco de dados. Pode ser que, dependendo da configuração do seu banco de dados, na hora que você fizer o commit, a sua transação seja cancelada. Por quê? Porque pode ter acontecido de algum outro usuário alterar os mesmos dados que você durante a execução da sua transação. E aí, nesse momento, dependendo do banco de dados, dependendo da configuração, cada outro comportamento é diferente. Alguns simplesmente abortam a transação, você tem que fazer tudo de novo, outros tentam fazer uma serialização das transações, ou seja, um usuário fica travado até que o outro pare de usar os dados, né, então, tem uma série de estratégias. E a memória transacional nada mais é do que a gente tentar trazer essas ideias de atomicidade, consistência e isolamento que as transações de banco de dados têm já há décadas, né, e trazer isso para a hora de a gente trabalhar com dados compartilhados na memória que vão ser acessados por múltiplos threads ao mesmo tempo, né. Por que que a gente tem essa ideia de se basear em banco de dados? Bom, eles já funcionam assim há décadas, né, então, boa parte dos problemas que existiam numa implementação para fazer uma implementação eficiente de transações já foram resolvidos naquela área. Então, basicamente, o que a gente fez é a gente copiou muitas das ideias que eles já tinham em banco de dados e aplicamos no contexto de memória, né. E uma das coisas mais importantes aqui é que quando você usa um banco de dados, já comentei, mas reforçando, né, você não se preocupa com condições de corrida. Usar um banco de dados nunca se preocupa com condições de corrida, né, e a gente tem que fazer isso quando a gente está programando com o multi-threadings. Bom, o que que é a memória transacional? Bom, a memória transacional é basicamente, a gente quer garantir as mesmas coisas que as transações de um banco de dados garantem para acesso ao banco de dados, a gente quer garantir para acesso à memória, né. Que propriedades são essas? As propriedades do banco de dados, normalmente, elas são descritas por esse acrônimo ACID, né. ACID é A de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. E uma transação apresenta todas essas características. O que que elas significam? Bom, Atomicidade, ela indica que todas as transações, todas as ações que ocorrem dentro de uma transação, que estão dentro de um pacote, ou todas elas são feitas com sucesso, ou nenhuma delas é feita. E para um observador externo, o outro usuário que está em outra transação, esse conjunto de operações é feito, é vista como uma única operação. Ele não consegue ver estados intermediários, né. O que significa consistência? Varia de aplicação para aplicação, né, mas basicamente a gente usa as transações para garantir que a gente não consiga, por exemplo, sacar de uma conta dinheiro e depositar na outra, e aí um pedaço da transação ser efetivado ou não, né, então a gente mantém uma consistência. Isolamento, que significa que as ações tomadas por uma transação, elas não vão ter interferência na execução das outras ações que estão sendo executadas por outras transações, que estão colocadas no contexto das transações. E Durabilidade. O que significa durabilidade? Significa que assim que você consegue efetivar a sua transação, assim que você fez o comit da sua transação, aquilo lá, aquela alteração, aquele conjunto de alterações representado pela transação, ele é permanente, ele é salvo, efetivamente, no disco, por exemplo, né. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Agora, no contexto de memória transacional. Ah, uma coisa interessante aqui, né. A gente, em memória transacional, a gente quer garantir essas três primeiras propriedades. A gente quer garantir atomicidade, a gente quer garantir consistência, a gente quer garantir isolamento, mas nós não temos como garantir, bom, não diretamente, não é a proposta, né, que não tem de maneira nenhuma, mas a proposta de memória transacional não é garantir a durabilidade. Justamente porque a memória transacional, ela funciona em cima de uma memória volátil, né, que é a memória RAM, né, o ASCAST, o processador e a memória RAM, que é a memória volátil, então ela não garante essa durabilidade. Mais recentemente, tem surgido algumas memórias que fazem o papel substituto à memória RAM, que é volátil, que são não voláteis. Um exemplo de memória desse tipo é a memória Optane da Intel, Optane DC, né, não confundir com o Optane que vem em M2, que serve como cache para disco rígido, né, e acelera o disco rígido, não é isso. É uma memória, que é a mesma tecnologia de memória, enfim, mas que ela vem num formato de módulo de memória, que você coloca nos conectores de uma memória RAM tradicional. E aí essa memória aparece para o computador como se fosse uma memória RAM normal. E a partir desse momento, a gente consegue ter algumas opções novas, porque como essa memória que você colocou ali no conector de memória RAM é uma memória que é não volátil, a gente consegue até começar a fazer coisas semelhantes com a memória transnacional que garantem a durabilidade. Tem um projeto de pesquisa chamado Nimosin, que faz justamente isso, tem outro que chama NvHips, que faz isso também, mas esse não é o assunto dessa aula, né. Se alguém tiver interessado em conversar sobre isso, essa é inclusive uma das áreas de pesquisa que eu trabalho, a memória não volátil, a gente pode conversar, é só me mandar uma mensagem. Bom, vamos dar um exemplo do que a gente quer fazer com memória transnacional. O que a gente quer é o seguinte, imagina que a gente tenha duas threads em execução, a thread 1, ela vai estar mexendo aqui nessas variáveis, então ela vai subtrair 20 de A, somar 20 no B, e atualizar um valor, por exemplo, de A para C igual a A menos B, e depois o C recebe 20, né. Então, basicamente, ela está fazendo escritas em A, B e C, e está fazendo leituras em A, B e C também. A gente tem isso numa thread número 1. Já na thread número 2, a gente tem o acesso de leitura e escrita na variável C e na variável A. Ou seja, se esses dois threads estiverem rodando ao mesmo tempo, a gente tem potencialmente uma condição de corrida. Por que a gente tem uma condição de corrida? No intervalo de tempo que este C aqui foi lido, eu subtraí 30 desse C, e antes de eu colocar esse valor para dentro da variável C de novo, pode ser que esse valor tenha sido alterado por essa linha desse outro thread. Então, essa linha pode ter entrado antes que eu tenha conseguido fazer esse igual. E esse C pode ter sido lido antes que esse C tenha sido alterado nessa posição aqui. Então, a gente tem um problema aqui, a gente tem uma condição de corrida porque a gente pode estar perdendo um valor que foi escrito aqui, foi lido aqui, sou subtraído 30, e a gente vai simplesmente sobrescrever esse valor que foi escrito aqui. Como que a gente resolvia isso antes? Bom, em MPI a gente não tinha esse problema, porque a gente não tinha memória compartilhada. em p-threads a gente usaria um mutex ou um semáforo para definir uma região crítica, então essa aqui seria uma região crítica, uma seção crítica, essa aqui seria outra, e a gente usaria um mutex para fazer isolamento, ou um semáforo para fazer esse isolamento. Só que a ideia da memória transacional é que a gente não precisa ficar se preocupando em criar mutex. Ele simplesmente define, aqui começa uma transação, faz o que tem que fazer, e aqui termina a transação. E o thread 2, a mesma coisa, aqui começa uma transação, faz o que tem que fazer, e aqui termina a transação. E a gente deixa cargo do ambiente de execução do memória transacional, cuidar disso para a gente. Ele vai verificar se há uma condição de corrida, e ele vai verificar o que ele vai fazer. Se ele vai rodar esse antes, se ele vai rodar esse antes, ou se não há conflito, por exemplo, imagina que você tem dois threads que estão dentro de uma transação, mas que não acessam coisas parecidas. Não acessam as mesmas regiões de memória, não escrevem as mesmas regiões de memória. Não tem por que elas usarem um lock, né? Então elas podem rodar em paralelo. E é aí que está a grande vantagem de memória transacional. Ela tende a só fazer a sincronização de threads quando é necessário. Então ela observa quais são as posições de memória que são acessadas dentro de uma transação. Se essas posições de memória que estão acessadas dentro de uma transação não tiverem relação com as posições de memória de outra transação dentro do thread, não precisa ser feita a sincronização, os dois rodam em paralelo, então as coisas funcionam bem rápido. Então a gente pode enxergar essa transação como sendo uma transação parecida com um banco de dados. Isso aqui é visto como atômico, isso aqui é visto como atômico, e estados parciais que estão aparecendo aqui no meio, por exemplo, o valor alterado de A, aqui, não vai ser visível para essa outra thread até que essa transição seja finalizada. Então a gente tem aqui aquela mesma garantia de atomicidade e isolamento que a gente tinha em banco de dados. Ou a gente vê tudo que uma transação fez, tudo de uma vez, instantaneamente, como se fosse instantaneamente, ou a gente não vê nada. Vamos ver um outro exemplo. Então a gente tem aqui uma inicialização que simplesmente coloca lá, x recebe 0, y recebe 0. E aí a gente cria duas threads e bota elas para rodarem. E elas começam a fazer isso aqui, né? A thread 1 vai lá e fala x recebe 42, y recebe 42. E aí a thread 2, ela vai colocar no valor de temp 1 o valor de x e no valor de temp 2 o valor de y. Quais são os valores corretos, né? Usando essa ideia de memória transacional, que esses caras podem assumir, né? Notem aqui que aqui eu coloquei essa anotação begin transaction, end transaction, e aqui eu mudei um pouquinho, né? Agora eu chamei um bloco atomic, né? Abri e fecho o cochete, tudo porque aqui dentro é a mesma coisa que inicia e termina a transação. Quais são os valores possíveis? Bom, eu posso ler o valor de x como sendo 0 e o de y como sendo 42? Se eu não estivesse no bloco atômico, isso seria possível. Porque pode ser que eu tenha rodado essas linhas, e aí eu rodei essa linha, e depois eu rodei essas duas antes que eu tivesse tido a chance de rodar essa aqui. Então é possível que eu leia o valor de x com 42 e o valor de y com 0. Mas, no caso de eu tratar esses blocos de maneira atômica, como se fosse uma transação, isso passa a ser impossível. Porque ou eu vejo essas alterações de uma vez completas como um todo, ou eu não vejo ela de maneira nenhuma. Então, os valores possíveis que podem sair para temp1 e temp2 são ou temp1 e temp2 valem 0, os dois, ou os dois valem 42. Por quê? O que vai acontecer é, isso aqui vai rodar sempre, né? Isso aqui é o primeiro passo, isso aqui então sempre vai rodar. E aí tem duas opções, ou o thread 1 roda antes, então esse aqui é a segunda parte da execução, e depois roda o thread 2, ou esse cara aqui roda antes e esse cara aqui roda depois. Não tem nenhuma opção deles rodarem de maneira intercalada, tá? Bom, funcionamento básico de uma memória transacional. A gente tem algumas funções que fazem o gerenciamento das transações, propriamente ditas. Então, a gente vai ter alguma função com... Esses nomes variam, tá? A gente vai falar no próximo vídeo, que tem várias implementações diferentes de memória transacional, cada uma dá um nome diferente para as funções, mas o que a gente vai ter são operações equivalentes a essas aqui com esses nomes que eu coloquei. Então, a gente vai ter uma função que inicia uma transação, uma função que faz o commit efetivo uma transação, uma outra que faz a borta, né, a transação, cancela todas as alterações dela, e a gente vai ter outras duas que são essenciais, que é assim que o nosso mecanismo de memória transacional vai perceber se a gente está acessando uma variável ou não, se a gente está escrevendo ou lendo de uma variável ou não. A gente vai ter duas operações, mas uma que é ler o valor apontado por esse endereço do tipo T aqui, devolve o tipo T aqui, né, então ler transacionalmente essa posição de memória, e uma outra aqui escreve transacionalmente num valor de memória. Então, a partir dessas funções de leitura e escrita, que o sistema de memória transacional vai conseguir determinar quais são as regiões de memória, quais são as variáveis que a gente escreve ou a gente não escreve, né. Então, como é que fica, então, o código, né, no final das contas, se a gente estiver usando a memória transacional ali de uma maneira crua, né. Em geral, a gente não usa ela de maneira crua, eu vou mostrar depois exemplos como a gente usa de verdade, né, como exemplo real, mas vamos mostrar primeiro como é que é a maneira crua. A maneira crua, ela funciona da seguinte maneira, ó, então imagina aqui a gente tem uma lista ligada, né, duplamente encadeada, aí a gente tem aqui a cabeça e a cauda, e aí a gente tem uma função que insere um elemento no início da nossa lista ligada, né, à esquerda da lista ligada. Essa aqui é a versão sequencial. Então, o que ela faz? Ela aloca uma nova célula para a nossa lista ligada, preenche o valor, faz a troca ali dos ponteiros, né, da cabeça, da cabeça, do nó que vai ficar direita, então troca, cria esse nó aqui, né, cria um novo nó aqui, e aí acerta os ponteiros, né, esse aqui passa a apontar para cá, esse aqui passa a apontar para cá, esse aponta para cá, e esse aponta para cá, e esses dois links aqui são desfeitos. Então, ele faz isso aqui, aqui dentro. Note que, a gente está fazendo uma série de alterações nessas duas células aqui da nossa lista ligada. Se tiver qualquer outra operação que também está atuando em cima dessas duas células, a gente pode ter uma condição de corrida, ou seja, a gente pode ficar com um estado inconsistente na memória. E a gente não quer isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve isso? A gente viu, por exemplo, como a gente resolve isso usando locks de granularidade grossa, né, nessa ideia de granularidade grossa, a gente trava completamente a lista, como o tex, depois de travar completamente a lista, a gente faz as alterações, com a garantia que só nós estamos fazendo alterações, porque ela está travada só por nós, e depois liberamos a lista para os outros usarem. Aí a gente viu também a implementação usando locks finos, né, locks finos o que que é? Cada uma das células tem uma... Cada uma das células tem um lock independente, um mutex independente. Então a gente teria, nesse caso, que fazer a trava desse cara, fazer a trava desse cara, alterá-los e depois soltar, né, a trava. E aí qualquer outro thread que tentasse fazer isso, ele não ia conseguir obter a trava e estaria tudo certo. A gente viu o quanto que dá de trabalho fazer isso. Como é que fica, então, a versão com memória transacional? A versão com memória transacional, a gente pega esse mesmo código que a gente tinha antes e a gente simplesmente coloca um, inicia a transação aqui, no início, antes de fazer qualquer outra coisa, a gente inicia a transação, e a gente coloca esse dentro de um laço, né, porque pode ser que a gente não consiga fazer o commit da transação. Por que a gente não conseguiria fazer o commit da transação? Porque algum outro thread alterou, conseguiu alterar essa posição da lista ligada antes que a gente conseguisse. Então, a gente fica num laço até que a gente consiga fazer a efetivação, né, e isso é determinado pelo retorno da função commit transaction aqui, commit tx, enquanto não for com sucesso, né, esse não aqui, ele vai executar isso aqui. E aí aqui dentro, o código é exatamente o mesmo. A única diferença é que, onde eu lia, aqui, né, onde eu lia uma variável diretamente, agora eu tenho que ler ela usando aquela função read transaction. onde eu escrevia uma variável, por exemplo, aqui, agora eu tenho que escrever usando a função write transaction. O código ficou bem mais sujo, né, do que a gente tinha antes. E é por isso que a gente acaba não usando essa maneira aqui, exatamente, de fazer. Tem maneiras que geram esse código automaticamente pra gente, a gente não precisa escrever na mão. Mas é interessante a gente ver como que funciona por baixo dos panos as chamadas, as funções, pra que a gente entenda um pouco melhor o funcionamento da memória transacional. Aliás, o funcionamento da memória transacional é algo que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Esse vídeo, a gente acaba por aqui. Tá legal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.